Eu comprei uma beca nova Já mudei o meu estilo Já parei de rolezada Só pra tu sentar no p*** Se quiser te dou estrela Se sai ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o grafo que vai começar Esse bumbum faz tumba, tumba Esse bumbum faz tumba, tumba Bala, tumba, tumba, tumba Joga ele pro ar Esse bumbum faz tumba, tumba Esse bumbum faz tumba, tumba Esse bumbum faz tumba DJ Jorginho se prepara Tá tudo de bom Que elas dançam Que elas dançam Tá ligado? As mina não nasceu com o cu virado pra lua não As mina nasceu com o cu virado pra pioca É possível Que ela dançam Que ela dançam Olha o que ela dançam Que ela dançam Que ela dançam Quando ela mexe com o cu virado pra lua não Quando ela mexe com a bunda no chão Pra você se acabar E mexer o bumbum Pra você se acabar Mulher mexer o bumbum Pra você se acabar E mexer o bumbum E mexer o bumbum O bumbum Que ela dançam E com o cu virado pra lua não E mexer o bumbum